Olá, o programa de hoje será bastante especial. Eu trago aqui algumas falas da conversa que eu e o meu querido Tiago Costa tivemos com Andresa Morelli, diretora do Colégio Elvira Brandão, localizado em São Paulo. Andresa, eu gostaria que você trouxesse a sua visão sobre inovação, contando a história do Elvira e sua percepção sobre inovação para a escola. O Elvira faz parte de uma holding, é uma escola centenária e não tinha processo sucessório, então ele entrou para uma holding que tem outras escolas e a ideia é que o Elvira fosse a escola referência em inovação dessa holding. Então, quando a gente chega lá, já existem iniciativas bacanas, mas num movimento muito disruptivo e que acabou afastando as pessoas porque as pessoas não entenderam como é que você sai de uma escola tradicional e vai para uma escola inovadora se você tinha matriculado seu filho numa escola tradicional e se você era professor de uma escola tradicional, né? Então, eu começo a olhar para isso e tinha um super espaço maker lá bem estruturado e aí eu começo a perceber que essa história de inovação, ela não tem a ver com tecnologia, né? Isso que no primeiro momento você fala, nossa, coloca iPad, coloca projetor, faz isso, faz aquilo, um monte de espaço maker, não está isso, não está aí, né? E eu comecei a ir a eventos de inovação, então eu falei, cara, eu vou começar a entender o que que fala de inovação no mundo, assim, né? Não na escola, porque a escola é um lugar pouquíssimo inovador, então vamos procurar quem é de fato inovador. E o primeiro evento que eu fui, foi para um evento de supermercados, que eu fui ouvir o Murilo Gan falar, que era um cara que uma amiga minha me indicou para seguir, eu seguia, e o Murilo Gan foi o último a falar e eu passei o dia inteiro naquele evento, totalmente extraterrestre para mim, assim, que eu nunca tinha participado, né? E durante esse evento, muitas pessoas trouxeram coisas interessantes e aí eu falei, caramba, eu não preciso saber de escola, eu preciso saber de inovação. Nesse evento, tinha um cara que é o Eduardo Serafim, ele é head da 3M no Brasil e a 3M é a minha empresa mais inovadora do mundo há muitos anos, eu não sabia disso, né? Quando a gente fala de 3M, a gente acha que é post-it, mas não é, é uma infinidade de coisas ligada à área médica, segurança, do trabalho, uma série de coisas. E ele traz, pela primeira vez eu escuto alguém falar de uma perspectiva de inovação voltada para pessoas. E eu achei aquilo muito legal, eu falei, nossa, é verdade, né? Se eu não mudo a maneira como as pessoas pensam, eu posso ter a melhor estrutura tecnológica que as práticas continuam as mesmas, né? E é muito mais complexo você mudar a maneira como as pessoas pensam do que botar um espaço maker na escola, né? É muito mais fácil botar um espaço maker, né? E você não precisa ser super disruptivo e o cara inovador para promover inovações, né? E uma perspectiva muito assim, o que você inova de fato? Você não sai inovando tudo, porque tem muita coisa que faz sentido. Você inova aquilo que não faz mais sentido. E aí você precisa entender de cultura organizacional. dentro da cultura organizacional, o que que não faz mais sentido ter e a gente tem, não sabe nem por que que tem, né? E aí a gente vai muito para essa discussão de... O vídeo lá do Círculo Dourado, da TED, né? Por que que eu faço o que eu faço? Como eu faço? E o que eu faço, né? E como é que a gente sai dos o quês e encontra o porquê? O porquê de inovar, né? E quando a gente pensa em cultura organizacional, que a gente... A cultura organizacional, ela é formada exatamente pelo Círculo Dourado, né? Paradigmas, crenças e artefatos. Ah, os paradigmas são os porquês. As crenças são os como? Como eu faço isso a partir do que eu acredito? E os artefatos são os o quês, né? E como é que eu mudo essa cultura organizacional achando os porquês que fazem sentido e tirando aqueles que não fazem, quebrando aquelas crenças e desaparecendo com aqueles artefatos? Excelente, Andres. Eu concordo plenamente com você e também fico pensando o quanto as empresas poderiam olhar para isso tudo, né? Acho que a sua experiência no mundo corporativo faz com que você tenha um diferencial como diretora e tenha uma perspectiva diferente sobre gestão e gestão escolar, né? E acho que isso é uma fortaleza. Você poderia trazer mais, explorar um pouco mais essa questão do Círculo Dourado proposto pelo Simon Sinek. Inclusive, eu vou deixar aqui no YouTube o descritivo, até o link do TED do Simon Sinek para quem quiser conhecer. Então, os porquês, o como... O porquê, na verdade, o como e o quê. O ensino, ele é o como. E o espaço maker é o quê, sabe? E se eu me foco no quê, acaba que aquilo fica sendo o mais importante. E o mais importante não é aquilo. Aquele o quê, eu tenho que poder mudar toda vez que eu achar que ele não serve mais, entendeu? Então, o quê, por exemplo, o livro didático. Ah, você usa o material qual? Ah, eu uso esse material. Dane esse material que eu uso. Você concorda com o porquê? A sua família está alinhada com esse porquê? Faz sentido para você fazer parte desse projeto educacional? Você está alinhado com esses valores? E aí, o como é? A gente precisa metodologia ativa. A gente está... Aí, olhando para isso, mudou totalmente a minha maneira de entender inovação. E o que eu fiz com... Eu entendi uma outra coisa, que é assim, esses caras que são esses puta executivo aí de multinacional, o cara não nasceu assim. Tipo, lá na maternidade, ele não tinha aquelas competências, aquelas habilidades. Aí, a gente fala assim, cara, pega a escola e fala, competências e habilidades do Enem. Agora, a BNCC com 10 competências gerais. Agora, ok. Mas e as competências que a equipe gestora precisa ter para dar conta do processo de inovação? Como é que eu desenvolvo isso? Porque não tem. E, tipo, não é porque eu encontro a melhor pessoa e boto um espaço maker que a equipe gestora vai conseguir sustentar um processo de inovação dentro da escola. Ah, então, lá no Executive Coach, o que eu aprendi a fazer? Uma matriz de competências. Ah, essa matriz de competência, que é a que os caras usam nas empresas, né? E aí, você desenha uma matriz de competência, você aplica um assessor, você vê se a sua equipe gestora tem ou não aquela competência e, a partir do coach, você desenvolve a competência no cara. E aí, eu fiz isso, não é, Lira? Então, isso... Porque a Andresa só e a Lugama só, que é o meu braço direito, sozinhas, a gente vai impactar quantas pessoas? Ah, mas aí a gente tem uma equipe de gestores que já aumenta esse impacto. Vamos preparar esses caras para desenhar um modelo de gestão de escola. E aí, como é que a gente vai aumentando isso? Então, o organograma do meu Vira, ele é um organograma circular. Então, ele não tem hierarquia, ele tem demanda. O centro do organograma é o estudante e a família. Então, como é que isso se movimenta a partir disso, mas todo mundo no mesmo organograma, está todo mundo no mesmo barco? Então, uma reunião de pais, de famílias no meu Vira, não é assim. A escola aqui, a família ali. Não, é todo mundo junto resolvendo um problema ou conversando sobre um assunto ou pensando uma estratégia de saída. E quem faz a reunião são os estudantes, não são os professores. Eles apresentam o que eles aprenderam naquele semestre. Aí você impacta a prática pedagógica que é a facilitação. Então, a gente desenha um modelo de sala de aula que é todo focado na facilitação. Mas com uma equipe gestora que sustente essa mudança. Não adianta contratar alguém para ir lá. Pode ser o melhor cara para dar formação de facilitadores para todo mundo se a equipe gestora não entender isso. Então, todo mundo no meu Vira fez curso de facilitação. A secretária escolar, o pessoal do relacionamento, todos os gestores da escola, independente do lugar que eles ocupavam. Porque se eu estou aqui dentro dessa escola e a escola entende que a aprendizagem se dá a partir de ferramentas de facilitação, todo mundo tem que entender isso. O pessoal do relacionamento assiste a aula dentro do Eu Vira. Por quê? Eu vou atender o telefone. O problema é eu atendo o telefone no relacionamento. Passa tudo para o pedagógico. Aí o pedagógico falava poxa, ninguém resolve nada no relacionamento. Ok, não resolve. Por quê? Porque não sabem. Não entendem aquilo. Então, vamos pensar como resolver o problema. Toda sexta-feira, tarde, desce alguém do pedagógico lá no relacionamento que tem uma hora de reunião com eles, passando a agenda da semana. Ó, tem prova substitutiva, tem a RASI, tem... Traduz para mim, por favor. Vai na questão da tradução, né? Porque aí, quando eles começam a entender isso, eles começam a responder ali no relacionamento. Não mandam para o pedagógico porque eles sabem o que eles estão falando. Então, o trabalho, ele é de formação 24 horas por dia. E de leitura de dados, que é outra coisa que a gente tem muito forte no Eu Vira. A gente mapeia até a ligação telefônica do Eu Vira para a tomada de decisão. A gente tem NPS, a gente trabalha com leitura de aprendizagem dos meninos a partir de avaliações externas, a gente trabalha com plataforma da aplicativa. Como é que você aprende a ler dados e pensa na experiência do usuário para você poder melhorar essa experiência e gerar mais aprendizagem? Isso faz tanto sentido, Andresa. E é tão claro, né? E tão necessário, porque quando eu fico pensando no preparo das empresas, eu já fui em muitos lugares e que você chega na portaria, por exemplo, e às vezes não é por culpa do porteiro, mas você é super mal recebido. Eu me recordo um dia que eu fui numa empresa e a portaria tinha um vidro que eu sou bem alto, eu tenho 1,91m. Então, tinha um vidro nessa portaria que ficava na altura do meu umbigo. Então, tinha que baixar o corpo inteiro para poder falar com o porteiro. E nesse dia chovia e não tinha cobertura e eu falava para ele, moço, deixa eu entrar, é para passar no coberto. Eu estou tomando chuva e estou com dificuldade de conversar com você. Não, é preciso de uma ordem superior para que você entre. Ele não sabia quem eu era e também pouco importava quem eu era, mas eu poderia ser um cliente deles. Eu era um fornecedor, mas eu era um cliente dele. Eu podia ser um cliente, podia ser qualquer um que fosse, né? Mas aí é aquela história de autonomia e heteronomia, que dá para conversar até a respeito. Então, quando eu não tenho autonomia para decidir, eu vou só sendo um mero cumpridor de regras, né? E não paro para entender o propósito da organização. Não estou conectado ao que essa empresa significa. Eu entendo que aquela empresa tinha um propósito de negócio, mas ficava só num lugar, né? É como se eu contratasse um grupo de terceirizados e não falasse para eles o que aquela empresa faz ou como aquelas pessoas poderiam contribuir com o propósito desse negócio, encantando os seus clientes e fornecedores. Por que não? Andres, eu gostaria que você contasse um pouco sobre o modelo de gestão de Elvira e também a história da Michelle, que você foi coach dela, né? Apoiando ela no desenvolvimento dela pessoal. Eu sei que ela ficou bastante encucada no início sobre como assim, né? A diretora da empresa, da escola será a minha coach. Mas o quanto ela foi aprendendo com esse processo. Por favor, me responda essas duas questões. É muito bonito o modelo de gestão do Elvira. É muito bonito, assim. Tem uma coisa que a gente é de círculo de influência. Para você desenvolver o outro, você precisa caminhar no círculo de influência. O que ele fala? Você tem que ter três coisas. Confiança, respeito e linguagem. Linguagem é o quê? Como e quando falar. Quando você estabelece isso, você consegue desenvolver o outro. Só que isso demanda um tempo para você estabelecer. Agora as nossas conversas são muito bonitas porque a Michelle entendeu isso. Entendeu isso, né? E aí ela fala assim para mim, chefona, vocês são muito loucos nessa escola. Tipo, muito loucos. Quando eu falo... Então, ela está trabalhando planejamento e organização. Aí ela vai lá no plano de ação dela, coloca várias coisas. Ela já melhorou horrores no planejamento e organização dela. Aí você fica pensando, meu Deus, se um professor não trabalhou na formação dele, planejamento e organização, como é que ele trabalha isso com a turma? Se ele não tem isso para ele, como é que eu vou trabalhar com o outro se nem eu sei o que é? E tudo bem eu não saber. E tudo bem eu não saber. Não é nenhum pecado. Isso não torna ninguém incompetente. É isso que a gente precisa entender. Ah, como é que eu trabalho com a mesma intervenção? Ah, trabalho assim. Aí teve um plano de ação que ela falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer todos os check-ins. Tem check-in no começo de aula que a gente faz, né? Uma ferramenta de facilitação. Ao invés de fazer check-in de nível pela energia, eu vou fazer check-in de planejamento e organização com os estudantes. Aí eu falei, e aí, o que você pode fazer? Ah, eu posso perguntar para eles como é que eles se organizam. Eu posso perguntar, qual é o educador que trabalha com eles e que eles gostam daquela maneira de se trabalhar? Olha quanta aprendizagem a Michelle tem quando ela define que numa semana ela vai usar todos os check-ins dela para abrir esse espaço de diálogo com os meninos. Aí depois que ela falou, 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 ela olhou para mim e falou assim, eu posso fazer isso? Aí eu falei, por que eu não poderia? Aí ela, estão muito doidos. Eu falei, inclusive você pode dizer para os estudantes que você está trabalhando isso em você. E tudo bem você dizer isso. Então, não é como eles reagiram, é como eles reagem, né? E ela fala, é uma mudança muito grande, uma mudança cultural muito grande do que a gente acostumou a viver até aqui, entendeu? Obrigado, Andresa. Realmente é fundamental você discutir gestão, e esses modelos que vocês propõem e que acho que está bem no DNA do Elvira pensar em processos de coach que possam apoiar os seus times e as pessoas do negócio para que elas, de fato, estejam alinhadas com o propósito do Elvira Brandão. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Inquietações? 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 Eu tenho duas inquietações em relação à educação e que são bem grandes. A primeira diz respeito à quebra da equidade. Nem todos os estudantes estão na escola e não estão mais porque não podem e não porque não querem. E ao não poderem estar na escola hoje porque não tem internet de banda larga ou porque não tem um celular ou um computador em condições de se conectar às redes públicas e aos sistemas que elas colocaram à disposição dos estudantes nesse cenário, eles estão apartados do processo de educação e não sabemos por quanto tempo. Eu não consigo imaginar que possa existir um novo normal. A sociedade dinâmica e a gente está pagando pelo preço da desigualdade que vem se estendendo por décadas no Brasil e se consolidando e se entranhando entre nós. E a outra grande inquietação que eu tenho é em relação à profissionalidade docente. Se todos nós temos que nos adequar a um ensino híbrido que vai ter presencial e digital, como que nós vamos dar conta de uma jornada que invade o nosso espaço e nos coloca à disposição manhã, tarde e noite? Com a flexibilização e as necessidades de gestão que as escolas vão precisar ter e se modernizar e entender para acolher esse professor que está tão mal-cuidado em suas casas. O que me causa inquietação quando o assunto é educação e aí eu estou olhando para instituições regulares que apoiam ou deveriam apoiar mais nessa jornada é que o que era para ser um processo de construção do indivíduo virou um processo de padronização do indivíduo. A escola era para ser um agente e um parceiro nessa educação que nós estamos falando. muitas instituições acabam criando um indivíduo diferente. Inquietações! O que me causa inquietação quando o assunto é educação é que parece que todos estamos de acordo com que a educação precisa mudar mas ninguém acaba fazendo nada na prática para isso. Inquietações! Bem-vindos ao Inquietações. Esse é um novo quadro do Sintetizando. Nesse espaço a gente vai ouvir pessoas que mandaram áudios para mim por WhatsApp ou por e-mail dizendo a sua inquietação. Nesse programa é o que causa inquietação quando o assunto é educação. Eu trouxe três falas para esse momento e a cada programa eu trarei outras porque eu recebi um monte. Tá bom? Então quem não está no programa sinta espere que em breve você estará aqui inquietando mentes e corações. Obrigado ao Ciel grande educadora apaixonante educadora obrigado Natália minha querida mulher de RH e obrigado Federico educador apaixonado da Argentina nosso hermano por inquietarem mentes e corações dos nossos ouvintes do Sintetizando. A ideia é essa é provocar apenas provocar lá mais para frente depois de ouvirmos muitas e muitas histórias muitas inquietações teremos uma nova fase e aí como a gente trata isso tudo mas agora é só gerar movimento nas cabeças sem a necessidade de responder apenas movimentar perguntas que estão vivas em cada um de vocês queridos e queridas ouvintes para quem gostou e quem quiser mandar o seu áudio fica aqui o caminho atendimento arroba síntese ponto com ponto br pode escrever também via instagram síntese underline educação manda uma mensagem box que a gente responde explicando nos mínimos detalhes como mandar o seu áudio para a gente espero que vocês tenham gostado e saído dessa prosa inquietos até o próximo programa sintetizando com a Lê Moreno tchau 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 tchau